Eu vou ligar pra ele, vou ligar pra ele, que é facinho, facinho de decorar o número, meu Deus do céu, olha, 1722666, agora tá solta a besta, 171, tem mais artigos, mas fica nesse, peraí, tá chamando, tá chamando, tá chamando, eu coisa, adoro falar com ele, calma, faz silêncio. Alô? Alô? Estou? Por favor, eu gostaria de falar com ele, ele, o barriga de Baiacu, o terror das criancinhas, quando ele mostra aquela barriga, não tem uma criança que não começa a chorar, o embrochável, que agora é inviajável, não, não é invejável, é inviajável, não pode fugir pro exterior, não adianta nem pensar ir pro Paraguai, Paraguai também é exterior, é. Mas quem é que tá falando? Tá difícil a comunicação. Quem tá falando, minha senhora? Ah, não é senhora, é senhor. Como é seu nome? Como é seu nome? Como é? I, 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 Ilde, repete, por favor. E, só letra, sabe só letrar? Y, L, I, U, D, de dado, E, Ilde, G de gato, L, Ilde, Ilde, G de gato, L, Ilde, 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 I Pois é, seu Ildeglã, chama ele, que eu quero falar com ele, não pode, tá, ah, tá no banheiro, tá fazendo o que no banheiro, ah, tá se borrando todo, né, pensei que tava chorando, agora tá se borrando, mas disse só eu, disse só eu que ele vem correndo, ele vem correndo, pode ser medo, seu Ildeglã, ele não bate não, cão que ladra não morde, faz favor, é seu ídolo, né, seu mito, chama ele aí pra mim, por favor, eu vou aguardar, vou chamar, vou chamar, vou chamar, não falem o nome desse juiz perto de mim, não falem pra não aumentar minha dor, estou barrigudo, estou chifrudo, não falem o nome desse juiz perto de mim, Alô, querido, queridinho do bem-vindo, eu tô rindo, eu tô rindo, tem gente que tá rindo mais do que eu, olha aqui a cara, a cara do maluco aqui, ó, ele tá rindo com a mão no rosto, assim, dizendo, é, quem diria, é melhor que rir por último, e ele só esperando fechar a grade atrás de você, não, não tô ligando pra debochar, tô ligando, não, não, não fica nervoso, adianta ficar nervoso, você fica nervoso, fica essa língua verde aí, babando coisa pra fora, perdigoto pra todo lado, espirramando veiros, bactéria, estão dizendo que sua língua é bifurcada, igual língua de cobra, é, o zóio da cobra é verde, só então que eu reparei, se eu reparasse há mais tempo, não votava em quem votei, é o que o povo tá cantando agora, mas os evangelhos tão firmes, né, o Malafaia tá contigo, e o Espírito Santo, sei, mas o Espírito Santo tá com você ou tá com aquele almirante que foi comandante da marinha, o José Léo Miranda disse que quando a mulher sai, o Espírito Santo entra, que ele tava sozinho em casa, só ele e o Espírito Santo, que a mulher tinha saído, quando a mulher volta, o Espírito Santo não aguenta nem a mulher dele, sai fora, bom, mas é uma questão esclesiástica, esclesiástica, não tem a ver com esclerose, tem a ver com eclésia, esclesiástica, deixa pra lá, deixa pra lá, não adianta, ele não sabe porra nenhuma, nunca ouviu falar, latim, conhece latim? Tá latim, au, 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 pra mostrar que conhece, não, é latim, mas rapaz, que coisa fantástica que aconteceu, você perdeu o passaporte, teve que entregar o passaporte, percepção pessoal, né? É uma pena que agora você não pode ir pra Disneylândia mais, não pode, não pode se distrair na Disneylândia, não pode comer pizza na calçada de Nova York, Agora o pior que você é o Valdemar, né? O Valdemar, o Valdemar numa noite de lua, saiu de casa e foi obrar na rua, ele pegou cana já direto, já foi pra cadeia, por posse ilegal de arma, não, 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 eu não desliguei, só troquei a posição do telefone no meu ouvido, exatamente, mas rapaz, que coisa terrível, o Valdemar foi preso, e aquele coronel que desmaiou quando disseram a ele que ele tava preso, tadinho, ele é o batalhão psicológico do exército, haha, 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 não, eu tô falando, tô gargalhando comigo mesmo, batalhão psicológico, e essa gente que nem invadia a Venezuela, quer fazer guerra, tinha uma voz de prisão, ele desmaia, é igual o Ildeglan, esse que tá ali na sua casa, Ildeglan, é, não saiu do quarto ainda agora, só ouve a voz, certo, Ildeglan, é uma gracinha ele, mostra a sua barriga pra ele que ele desmaia na hora, só de você dizer, só de você dizer, olha, aqui é a cratera da lua, pega na cratera da lua, olha o monte, haha, olha, não é monte, é o montinho, ele desmaia na hora, mas o coronel desmaiou, haha, é irmão do Ildeglan, é, e o outro coronel vai ser escoltado, vai ter escolta pra trazer ele preso dos Estados Unidos, é chique, tem escolta, já pensou se cada marginal desse país, se fosse escoltado, não ia ter polícia que chegasse pra escoltar o rapaz até a cadeia, né, preto, pobre, vai tomando supapo no camurão, até chegar na delegacia, tem porra nenhuma de escolta, o outro é coronel, vem de escolta, vai ficar preso no batalhão, faz parte, né, faz parte, é, é complicado, né, velho, é complicado, quer dizer que tiraram seu passaporte, você não pode sair do país, não pode conversar com seus amiguinhos, os amiguinhos do Play, aí você não pode falar com o jogo deles, que tá proibido de conversar, não pode conversar, não pode nem jogar bocha, bocha, não, não é brocha, não, não tô dizendo que isso é brocha, isso é outro assunto, isso aí também faz parte da pauta, bocha, aquele jogo de bocha, que aposentado joga, porque você já tá aposentado, né, ah, não tá não, é, você quer voltar glorioso nos braços do povo, coisa linda, todo féretro caminha no braço do povo, não, não, não tô debochando, eu liguei pra saber de você, a sua família deve estar traumatizada, a sua senhora, que ninguém sabe onde anda, nunca mais foi vista junto contigo, por que que ela não se agacha, não ajoelha, não clama aos céus, cadê o bispo, vai chamar o bispo, vou botar a mão na tua cabecinha, pro bispo cantar, encosta a tua cabecinha, no meu ombro e chora, cadê, o bispo, tanto bispo que botou a mão na sua cabeça, te batizou, se você era ungido, ai de quem tocar no ungido do senhor, bem faz esse camarada aqui, tá dando risada, a cara de deboche dele, é, debochado é, debochado, mas eu tô ligando mesmo pra saber de você, como é que você tá nessa situação, não tá ligando, saiu pra pescar, quatro, num jet ski, pescar, quem levou a vara, é assunto particular de família, né, não quer abrir o jogo de quem levou a vara, porque eu não vi vara nenhuma, devia estar enfiado em algum lugar, tá certo, não, eu liguei mais pra dar esse abraço mesmo, pra dizer que estamos ligados em você, que eu não vejo a hora das portas, não, não é porta do paraíso não, as portas da papuda se abrirem, e dizerem, seja bem-vindo, bem-vindo, olha, usando até direito autoral ali, chamando você de bem-vindo, 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 seja bem-vindo, papuda, a papuda te espera, não, não tô sacaneando, eu tô comemorando o fato de você ainda estar solto, aproveita esses poucos dias que restam, porque do jeito que o Xandão tá, não demora muito, eu acho que ele vai te meter na cadeia em pleno carnaval, as pessoas não vão nem prestar atenção, exatamente, aquela raça de gado vai querer fazer manifestação, nego, pensa que é bloco de carnaval, com fé em Deus, né, não, não, acho bom, se você for para a papuda, você tá protegido, você vai ficar sozinho em casa em Angra, só homem rodeado, pra ficar rodeado de homem em casa, fica rodeado na papuda, que são os homens mais cheirosos, são mais selvagens, é, aquele coronel que desmaiou, quando chega na cadeia, nossa senhora, vai fazer a festa, é desmai, desmai, não, eu tô só sacaneando, eu liguei na verdade pra saber de você, pra levantar seu moral, levantar, levantar seu, não, porque até o Eleninho tá arrolado, né, até o Eleninho levou rola, tá arrolado, esse é o sentido da palavra, arrolado, levou rola, de português, eu entendo tanto quanto você, exatamente, mas eu liguei pra dar esse abraço, pra dar um abraço a essa família, que tá unida, né, cada um pra um canto, mas unida, com laços fraternos, que todo mundo abraça, pra quem foda a família, que foda a família, muito bem, é, da família, exatamente, que em matéria de família, você é campeão, já tá na quarta família, que coisa bonita, dessa vez casou com uma, que a avó foi presa, pro tráfico, a mãe foi condenada, o tio tá na cadeia, tudo gente santa, tudo de Jesus, nossa senhora, que maravilha, então um abração pra você também, viu, certo, tá, não esquece de pedir ao bicho, botar a mão na sua cabecinha, nada do Carluxo, ele não põe, porque a cabeça é muito grande, falta a mão, pra tamanho da cabeça, encosta o teu cabação, no meu ombro e chora, ele vai cantar pro Carluxo, palhaçada, né, adiantou de nada, precisa ir à igreja, precisa bater a cabeça na igreja, agora aqui, aqui tá um terreirozinho de macumba, pra ver se abre os caminhos, falar com o Exu, com o Egun, com o Egun, pra limpar, já foi, mas ninguém percebeu, né, é, gosto, me enxerga a chegada também, roda uma pombagina, que é uma coisa linda, tá certo, então um abração pra vocês, adoro conversar com vocês, simpatia, é, é, tchau, 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 Obrigado.